Música Agentes e coordenadores da Pastoral da Comunicação participaram no último domingo 6 de novembro do Dia de Espiritualidade da PASCOM Organizado e promovido pela equipe Arquidiocesana o encontro aconteceu no Seminário São João Maria Vianney em Salvador e teve como tema a importância da espiritualidade e da escuta do comunicador Nós realizamos essa parte da formação que está sendo um momento muito proveitoso para mostrar aos agentes a importância de sua missão e vocação mas na espiritualidade daquilo que é o serviço para que a gente não se perca somente no fazer mas de um certo modo valorizar a questão do ser e a escuta da palavra de Deus Música A programação do Dia de Espiritualidade teve início com a animação da banda Sopro do Alto seguida de oração Durante a manhã, os participantes acompanharam a formação conduzida pela irmã Violeta seguida de um momento de deserto e de partilha Sem dúvida, um dos pontos altos foi a Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador e referencial para a Pastoral da Comunicação Dom Walter Magno de Carvalho Dom Walter, qual a importância do serviço dos agentes da Pastoral da Comunicação? A importância está em levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas A Pastoral da Comunicação, como o próprio nome diz deseja comunicar mas o nosso caso não é comunicar qualquer coisa não é comunicar uma ideia, uma ideologia é comunicar uma pessoa levar Jesus Cristo ao coração dos irmãos e das irmãs então é de fato um trabalho evangelizador de extrema importância especialmente nos dias do mundo em que nós vivemos onde a comunicação é tão importante diria que o trabalho da Pastoral da Comunicação é essencial para que a evangelização aconteça em nosso tempo Acredito que esse momento de espiritualidade é importantíssimo eu acho que acaba nos aproximando mais de Deus e acaba também nos ajudando para a gente fazer um bom serviço na igreja Já na parte da tarde a formação foi conduzida pelo padre Rafael de Freitas vigário da paróquia São Paulo Apóstolo e também apaixonado pela evangelização através dos meios de comunicação O encerramento deste dia de espiritualidade aconteceu na capela aos pés do Santíssimo Sacramento e até a próxima